Ego Mix, ô moleque dos hits Querida de amor, papai, por favor Aprivi as dor, acredito que você errou Já me escutou, me escutou Sei que se assustou, pagou rajada e insultou Mas é a favor que eu sou Eu sou compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um radicador, propósito, merecedor Sou sofredor, eu sou um radicador Compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um radicador, propósito, merecedor Sou sofredor, eu sou um radicador Sou compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um grande cantor Sou compositor, merecedor Sou sofredor, eu sou um grande Oi, pessoal, meu senhor Paz, prosperidade, amor, papai, por favor Anivia as dores, acredito que o senhor Já me escutou, me escutou Sei que se assustou, pagou, rajada e insultou Mas é a favor que eu sou Eu sou compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um grande cantor Compositor, merecedor Sou sofredor Eu sou um grande cantor Compositor, sou sofredor Menecedor Eu sou um radicador, opositor, vencedor Sou sofredor, eu sou um radicador Eu sou um radicador Rebunix, nós criamos o corpo E aí quem foi que sano? Taca mais uma nas pistas Eu sou um radicador